Fala galera do canal do Beto Brasil Seja bem vindos a mais um vídeo Olha quem que eu encontro aqui em Goiânia rapaz Visita em lustre aqui do meu amigo Fernanda Azenha Veio lá de Anápolis Pra me ver rapaz, olha só Mentira Veio trazer a esposa aqui Pra fazer um curso ali Aproveitou e veio aqui Visitar o Beto Pois é galera, tamo aqui Na casa da minha tia Aqui em Goiânia E aí a gente teve a sua oportunidade de se encontrar Talvez dar a volta e não dê certo Mandei um zap aqui pra ele Tinha um tempinho aqui e corri aqui Show de bola aí E ele não avisa que ia gravar não E pegou de surpresa aqui Rapaz tu tá com o Beto Brasil Isso aqui é difícil Perder uma oportunidade Registrar o momento aqui E a hora que eu falei pra você que eu tava vindo pra cá Eu já pensei, eu já vou chegar lá e já vai começar a gravar Não, primeiro tem uma prosazinha pra tirar Pra quebrar o clima aí Intimidade aí, né Botar os papo de dia aí Depois nós começamos a gravar aí Eu estive lá com o Gilção lá Já, nós começamos a meia hora ou mais lá E depois que eu fui gravar aquele vídeo lá Vai ver lá Aí, tamo na frente aqui do novo agora Pé de pano aqui Pé de pano dois ou o que que é isso aqui? Não, aqui ainda vou fazer a seleção ainda Pra descobrir o nome do bicho Por enquanto tá macarrão ali Mas aquilo ali vai perder o posto Tá ligeirinho Jázinho que aquilo ali vai arrancar Aquele negócio de 0,10 Ele vai virar o 0,1 ali, ó Aí sim, hein Aí E, Fernandão Rapaz, o frio, hein, cara Cheguei aqui de novo na época do frio aqui É, mas aqui em Goiânia ainda é quente Vai lá pra Nápio Você vai ver o que que é frio Lá tá bom Eu acho bom demais vai ser frio Lá em São Paulo Diz que tá fazendo 16 graus lá Não, lá é Nápio Que tava hoje de manhã Tava 13 graus 13 graus Tu é doido Mas lá quando tá no frio mesmo É 9 graus É bom, cara Lá é Lá no tocantinho lá É 40 na sombra Não foi lá Não, foi lá Eu conheço lá demais Pois é, galera Tamo aqui Goiânia Descarregar A carreta tá lá na Onde eu vou descarregar Lá Copel E aí Ficou pra carregar Deu pra descarregar Que eu cheguei de noite Aí no sábado Eles não quiseram descarregar Hoje é que dia que é? Pai, eu não sei não É dia 18, não é? Eu também Tô mais perdido Dia 18 Do 6 E aí eu cheguei Cheguei no dia 15 Dia Dia 16, né? 17 foi ontem Não descarregou Aí ficou pra segunda-feira Aí vou descarregar lá E aí de lá Eu vou descer até ali Pé de Piracinunga Depois eu vou ver Tá no mapa ali Desceu lá Pé de Piracinunga Descarregar o restante da carga E de lá que eu vou descer Pra São Paulo Carregar em São Paulo E deitar o cabelo Pra trás aí Aí Eu tava pensando De encontrar com ele Na volta, né? Que aí Vou voltar por fora Aqui por Anapos E aí nós Tava planejando Se encontrar lá, né? Pelo menos eu Tava É, mas vamos ver Na volta se dá de novo, né? Vai que Tá certo de novo Pegar o 113 Que o homem Veio com Veio com o chaveirinho O homem Veio com Com o chaveirinho ali, ó Eu quero é o 113 Não tem jeito Eu quero é o 113 Não dá uma manobrada, meu bicho A gente Vê se eu entendo Aquele jogo de marcha lá A gente pega na volta lá Mas Se comunica lá Pra ver se dá certo, né? Vai dar Da última vez Lá uma pressa Donada E aí Nem adiantou Que eu cheguei aqui Ixi Fiquei aqui Foi o dia todo De parada aqui, ó Mas da outra vez Também o negócio É que eu não tava Cachava de caminhão Se tivesse cachava de caminhão Na hora Tinha andado certo Aí eu vou ajeitar aqui Pra nós passar Por lá na volta Pegar o cargueirão Lá Bom, hein? Tá filmando aí Meu pai tava lá Em Piracinongo Agora Ele chegou Ele tá carregado ainda Chegou ele lá Ontem É, né? Ah, que a hora Que a galera For ver esses vídeos Eu já Tô em outra viagem Ah, eu tô Certo É, quer dizer Que agora Com esse bolo de vídeo Eu vou tá postando Um vídeo Eu vou tá deixando Programado Pra ir caindo Um atrás do outro Todo dia caindo Porque senão Eu não dou conta De vencer Não Beleza, galera? Tamo aqui Mais um encontro Sensacional Aqui Quem acompanha O meu Facebook Aí já Já deve ter visto Acho que eu vou tá Postando a foto Lá agorinha No Instagram No Facebook Na página Vou tá compartilhando Aí os encontros Que eu vou fazendo Aí Fernandazen Aqui sempre Bom aí A gente Encontrar com os amigos Fernandazen Um cara especial Aí gente Boa pra caramba Tamo aí na luta Beleza galera Então é isso aí Valeu aí Obrigado por assistir O canal do Beto Brasil Tá acompanhando sempre aí E Fernandazen Achou que ia escapar Do vídeo Mas não teve jeito não É, mas eu Tenho que correr aqui Tá bom A gente vai ver aqui Qualquer coisa A gente faz um videozinho aqui E vai tá lá no canal dele Fernandazen Link na descrição Quem não conhece Corre lá Difícil né Nessa altura do campeonato Ninguém tá conhecendo mais Ah É isso Não Ainda tem muita gente ainda Que não conhece Tem que passar lá É isso aí Beleza Link na descrição Parceirão aí 103 lá Qualificado Tá no puxa de soja ainda né Soja Farelo Milho Vai aparecer aí agora Muito boa Pois é Beleza galera Até o próximo vídeo Nós estamos aqui na sequência Do Da viagem aqui Pra São Paulo E região aí Qualificando com O vermelhão E por enquanto Tá sem nome aí Mas quem quiser ir sugerindo nome aí Né Ficar aí Ver se recupera a saudade aí Do pé de pano Tudo de bom Valeu Tchau 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 Tchau